O projeto nasceu em 2019 já, na mudança de gestão, quando o governador entrou, com o Ratinho entrou, a gente teve que fazer uma preparação para ter inovação. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu falo a galera da inovação, Secretaria de Ensino Superior, a SET, Fundação Aralcária, a gente era uma superintendência de inovação, éramos um pouco mais de 10 pessoas, hoje somos uma secretaria de Estado com mais de 100 pessoas, a gente teve que preparar tudo um arcabouço legal. Então, a gente trabalhou em cima da lei da inovação. Então, hoje o Estado do Paraná tem uma lei de inovação estadual que permite que a gente faça esse trabalho com as startups. Num modelo específico do Anjo Inovador, foi o primeiro edital de subvenção econômica fundo perdido feito nesse modelo no Brasil, porque normalmente tem vários editais para os empreendedores participarem, só que o dinheiro é muito carimbado, é um dinheiro muito amarrado. E a startup toda hora tem que mudar, tem que se adaptar, envolve muita pesquisa, o mercado muda muito rápido, eles têm que estar acompanhando isso. E a startup é muito mais rápida ainda, né? Então, como que a gente ia fazer isso se a gente tivesse um respaldo legal? Porque é dinheiro público, tem que prestar contas, só que a gente tentou fazer tudo da forma mais simplificada possível. Até a forma de fazer o controle desses pagamentos, a gente teve que desenvolver um sistema próprio na secretaria. Hoje tem até a inteligência artificial. Espero que inovar, espero que inovar. Então, a gente tem um sistema próprio que utiliza a inteligência artificial para ler certidão, ler bota de pagamento, para otimizar o processo para eles.